Os jardins verticais que chegaram como tendência na Casa Cor do ano passado ainda se mantém em alta nos projetos de paisagismo. Isso você confere agora no ambiente Living Jazz e terraço da Jabuticabeira da arquiteta Sara Palamone. O Living Jazz é um espaço para ouvir música, para curtir a lareira, é um espaço para final de semana, para receber amigos. Então a gente trabalhou com tons escuros para ser uma coisa, para remeter essa coisa do jazz, que são os tons de preto. A gente automatizou o espaço todo, então a gente tem uma iluminação mais cenográfica. Tudo com essa ideia do aconchego mesmo, de receber as pessoas para curtir uma noite de jazz, de música. Bom, o Jardim Vertical, a ideia é trazer essa coisa do verde para dentro de casa, que é uma coisa que a gente já usa há um tempo, mas que continua sendo uma tendência, porque deixa o ambiente mais quente, mais acolhedor. E a volumetria do Catavento, eu acho que foi um trabalho em conjunto com um amigo cenógrafo, e a gente quis trazer uma coisa diferente, que é essa coisa que falta em mostra. Porque não adianta a gente trabalhar com o ambiente, com uma coisa que todo mundo vai ver, então já viu, uma coisa comum. Então a gente quis trazer uma coisa diferente e que é aplicável. Bom, o terraço da Jabuticabeira já é um... a gente já tinha um ponto principal, que era a Jabuticabeira, que ela já estava no ambiente, linda, e a gente quis preservar, claro, porque no conceito é muito gostoso você ter uma frutífera em casa, você colher fruta do pé. E aqui a gente já criou um espaço bem para a família mesmo, tem um espaço, tem churrasqueira, forno de pizza. Então é um espaço bem gostoso para curtir com a família em final de semana. Está mais colorido, mais despojado, é essa a ideia. Bom, para mim morar bem é morar com conforto, com funcionalidade, com praticidade. O ambiente tem que atender as necessidades do morador e das pessoas que ele vai receber em casa. Então morar bem para mim é isso, é morar com conforto, é se sentir bem no lugar onde você está. Vem todo mundo visitar a Casa Cor São Paulo 2013, o nosso espaço Living Jazz, terraça da Jabuticabeira.